Sejam todos os irmãos que estão aí aguardando, tivemos aqui um contratempo, mas hoje nós vamos aí um pouco mais cedo, tá bom? O tema da nossa mensagem é graça, o poder que o sistema desconhece. Vamos ler o que disse Paulo à igreja de Roma no capítulo 1, versículos 16 e 17. Estamos aí Miguel? Olha lá. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos fazer uma confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto por seus grandes feitos. Te louvo por iluminar os olhos do nosso entendimento e nos trazer a clareza dos benefícios conquistados naquele madeiro. Esta é uma manhã de revelação da tua palavra. Por isso, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube, digam amém. O sistema doutrinal desconhece o verdadeiro poder de Deus. Eu quero ir caminhando com vocês em algumas frases aqui. Vamos entender aqui algumas coisas. Disse Paulo, quando escreve aos irmãos em Roma. Na verdade foi tércio, né? Paulo foi, acredito que foi ditando. Pois não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Falamos em off aqui, salvação aqui não é salvação da vida eterna. Evangelho não salva ninguém para a vida eterna. Evangelho salva aqui na mente. É para o que crê. O evangelho traz salvação na mente. Metanoia. Depois ele diz, primeiro do judeu e também do grego. 17. Olha a frase, olha a frase. Visto que a justiça de Deus se revela no monte. Então, vamos pensar. A justiça de Deus se revela no evangelho. Se não tiver evangelho, não há justiça de Deus sendo conhecida. Então, o sistema religioso desconhece esta justiça, este poder. Paulo diz que o evangelho é poder. Ele diz muito mais. Ele diz que é justiça se revelando no evangelho. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. abençoados. O sistema não usa poder de Deus. E eu vou te mostrar, calma, daqui a pouco, com muita paciência, que tudo o que se vive aí fora, não é o poder genuíno de Deus. É um poder enganoso. O poder de Deus é o evangelho em todos os níveis da aplicação dele. E talvez alguém pode me perguntar, e daqui a pouco eu vou responder. Ora, se aí fora desconhece o poder de Deus, como é que eu fui curado? Como é que eu fui liberto das drogas? Isso não é poder de Deus. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Há um tempo atrás aí, foi preso um homem chamado João de Deus. Apresentava várias curas. Se você for na Aparecida do Norte, você vê pessoas dando carro, agradecendo pelas curas alcançadas. Foi o poder de Deus? Não, o poder de Deus é o evangelho. Para transformar as pessoas, como você foi transformada, teve que ter evangelho. A mensagem da lei não transforma ninguém. Então, o sistema religioso, ele tem bíblia. Bíblia, a igreja aí fora tem. Só não tem evangelho. Muitas das coisas que nós lemos hoje, nós deparamos com uma grande surpresa ao ler determinada frase. Por quê? Porque nunca foi nos dado o evangelho para transformar de fato e de verdade a nossa vida. O que aconteceu foi uma metamorfose exterior. Nós mudamos a forma de vestir, a forma de falar, mudamos o corte do cabelo, tiraram os brincos, os batões. Mas essa não é a verdadeira transformação que o poder do evangelho faz na vida de uma pessoa. Então, Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Olha aí. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, e de poder. versículo de número 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. E que Paulo já declarou em Roma, que o poder era o evangelho. Ou é o evangelho. A grande parte das pessoas apoiam a fé em sabedoria humana. O pastor disse, o pastor mandou, poucas pessoas apoiam a sua fé no evangelho, no poder de Deus. Eu sei que eu estive lá. A minha fé era apoiada no que diziam os teólogos. uma fé sem base no poder. Paulo disse, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, no evangelho. O evangelho é o poder de Deus. A minha fé está apoiada no que diz o evangelho. Depois ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Pede aí, por favor. Versículo 14, Miguel. 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, disse Paulo, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha, meu amado, meu amado. Com sinceridade, nós nunca fomos gerados em Cristo. Não nos apresentaram o evangelho. Se não for evangelho a gerar a consciência cristã, é manipulação. Não tem nada a ver com vida cristã. Eu, pelo evangelho, ou através do evangelho, disse Paulo, eu vos gerei em Cristo. Ora, se não é evangelho que é gerado, o que é que a pessoa vive então? É o que nós vivemos. Não há transformação autêntica, genuína, sem o poder operante do evangelho nas vidas. Nenhuma outra mensagem conseguiu me transformar de fato e de verdade. Eu disse em off aqui, eu não tinha amor autêntico. Eu nunca amei a Deus de verdade. Eu amava os meus próprios interesses. Eu fazia campanha para os meus próprios interesses. Mas, a vida cristã não ardia. O compromisso, o amor com Deus, não estava enraizado em mim. Porque o que foi gerado em mim, não foi evangelho. Foi toma lá, dá cá. Foi todas essas manipulações que nos apresentaram. Tiago, que era um pregador aos judeus. Olha que frase interessante. Apesar de ter sido pregado aos judeus, não deixa de ser uma verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 17, 18. Toda boa dádiva, e todo dom perfeito, são lá do alto. Descendo do Pai das sombras. Não. Não estamos mais nas sombras. Lembra de domingo passado? O salmista disse, eu estou na sombra do Onipotente. Eu não descanso mais na sombra, porque onde chega a luz, a sombra acaba. Nós estamos no Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança. 18. Temos 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Gerados pela palavra da verdade. Quando que eu poderia dizer isso? se o que eu ouvia já foi uma verdade um dia. A lei foi uma verdade um dia. A Páscoa havia uma necessidade. O jejum havia uma necessidade. Mas deixou de ser uma necessidade para a vida cristã. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Gerado pela palavra da verdade. O que a gente vê fora é engano, meu irmão. Não há verdade no sistema religioso, no que diz respeito à homilia. No que diz respeito à pregação no Evangelho. Embora sejam homens verdadeiros, de bom caráter, pessoas sinceras, mas as suas pregações não condiz com a realidade do Evangelho de Cristo. E por isso, não pode ter transformação. Abençoado, se o que eu prego aos senhores não for uma verdade na minha vida, ela nunca será uma verdade na sua e não vai haver uma transformação. para que esta verdade pregada por alguém, por Paulo, por qualquer um, até mesmo por senhores que são pregadores no dia a dia, para que ela seja uma verdade na vida dos outros, ela tem que ser uma verdade na sua. A espada para sair afiada daí tem que estar bem amolada na sua vida com a integridade que esse Evangelho pede. Então, se não há Evangelho no sistema religioso, e não há, eu estive lá, fui bispo lá, tinha salários lá, tinha nomes no estacionamento, tinha pompa, tinha tudo o que... alguns irmãos vieram comigo de lá, não havia verdade lá, havia Bíblia, Bíblia havia. então a Bíblia não é uma verdade? Sim, mas não uma realidade a ser vivida, porque parte dela, incluindo as leis cerimoniais, foram abolidas por Cristo. Então, se eu prego a lei de Moisés, eu não prego transformação na sua vida, eu não prego metanoia, você continua pensando e vivendo em algo que caducou, e como se transforma? Como que você vê a luz do Evangelho? Então, vem a pergunta, se não há verdade lá no Evangelho, lá onde nós... no Evangelho, se não há verdade no sistema religioso, uma vez que não tem Evangelho, não tem poder de Deus, e aquelas coisas que a gente vê lá? O senhor pode me explicar então, porque eu entrei no lugar, vi uma mulher batendo a cabeça lá, e alguém entrevistando ela, dizendo, quem é você? E alguém dizendo, eu sou tranca-rua das almas. Ué, mas... eu não tenho uma passagem do Evangelho que diz sobre tranca-rua das almas? Então, o que é aquilo? Bem, vamos ver o que estava acontecendo no contexto de Paulo, lá em 2 Tessalonicense, no capítulo 2, no versículo de número 9, aqui é a sabedoria, e quem lê entenda. Vamos à sabedoria. Ora, disse Paulo no contexto, apontando, para o homem da iniquidade, que iria entrar dentro do templo, lá em Jerusalém. Já temos vários vídeos falando sobre isso, no contexto. Ele disse que o homem da iniquidade, ia entrar no templo, lá em Jerusalém, que estava de pé. O contexto se refere aos dias de Paulo. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu amado, ouça o que eu vou lhe dizer. a realidade de Paulo, não é a realidade dos nossos dias. A atmosfera em que Paulo estava vivendo, não é a mesma atmosfera de hoje. Paulo usava, usava vental, vocês usam calça jeans, blusão, eu estou usando terno, neste momento. Então, a realidade de Paulo, era uma, a realidade hoje, é outra. temos que entender que Paulo está inserido dentro de um contexto. Esta epístola foi escrita no ano 51 a 53 da era cristã. Tudo que você vai ler aqui agora, atendo a sabedoria de entender o que o relato é transcendental, tudo que está escrito aqui é história. Se não tira o que é transcendental, entendeu? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isto é um fato hoje, ou está na história? Está na história. Ora, quem escreveu esta epístola foi Paulo. E escreveu a igreja hoje, aos tessalonicenses. Aos tessalonicenses. Aonde está hoje a igreja dos tessalonicenses? Em lugar nenhum. Então, isto aqui, se torna uma história. Está no pretérito. Então, a realidade ali é uma, a circunstância é outra, e alguma coisa que estiver aqui for transcendental, que não pode se diluir com o tempo, nós observamos e aplicamos para um conhecimento acerca de uma conduta cristã perfeita. Então, olha lá. Ora, o aparecimento do iníquo, se referia ao general Tito, que entrou no templo lá em Jerusalém, junto com o Império Romano, é segundo a eficácia de Satanás. Esta palavra Satanás, ela não é um ser de caudas. Isto aqui é um adjetivo, quer dizer opositor. Dependendo de onde ela está inserida, este adjetivo pode ser a carne, uma ideia contrária. Nós já explicamos isso, quando Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. E Pedro não era Satanás. Mas é que, Titio João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia, e ele sequer entendia da lei de Moisés, muito menos da revelação da graça de Deus, deixou esta frase Satanás, para dar ênfase ao sistema religioso. Vou dizer uma coisa, senhores. Nós nos reunimos nesse espaço há três anos. Nunca que ninguém se manifestou um demônio aqui. Quer dizer que aqui eles não se manifestam, porque o Geraldo é mais poderoso do que qualquer diabo que está lá na igreja. Deus é pavor. Você entra na igreja, Deus é pavor. Tem diabo caindo na porta, no banheiro, no café. Aqui, não entra nenhum. Então, eu sou mais poderoso do que o diabo? O outro me diz, é, o senhor tirou o diabo da igreja. Então, vocês têm que me convidar para me pregar na igreja de vocês, que eu tiro eles só com a pregação do Evangelho. Então, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha, com todo o poder e sinais e prodígios da verdade. Claro que não é o poder do Evangelho, então são sinais e prodígios de quê? Da mentira. Eu desafio, eu desafio os pregadores que expulsam o diabo a expulsar o coronavírus. Então, diz o versículo de número 10, olha aí, olha aí, olha aí. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram a verdade para serem salvos. Então, veja, o que se manifesta nesses lugares não é poder de Deus, porque poder de Deus é o Evangelho. Aonde o poder de Deus se manifesta, a liberdade, a quebra de algemas, as pessoas são salvas no entendimento e na mente. Aonde o poder é enganoso, a pessoa fica com medo, desesperado, com culpa, e é o que acontecia comigo e com você quando entrava nesses lugares com o nome de igreja, mas que na verdade são os verdadeiros terrores psicológicos. Volta novamente o nove. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha, diz que tem todo o poder. Claro que não é o poder do Evangelho. E sinais e prodígios que são da mentira. Dez. Vou ler novamente. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos desta prisão. Versículo de número onze. Tem aí, ora, onze, é por esse motivo ih, rapaz, é por esse motivo que o Exu ora, naquele contexto dos dias de Paulo, quem é que enviava a operação do erro, a operação do engano no meio no meio deles? Quem? Isso aí. Então, quando você entra nesses lugares em que as pessoas estão, isto é uma operação do erro e que Deus envia porque as pessoas não querem amar a verdade o poder o poder de Deus, mas eles querem dar crédito a... Mentira. Meu amado, meu amado, como é que uma pessoa pode pegar todo o seu dinheiro, olha, o camarada botar uma fogueira fictícia aqui, botar todo o seu carro, seu dinheiro, seu salário, seus bens aqui, aí, o que é que se manifesta lá para reforçar? Uns três, quatro, exu, uns três demônios, umas quatro pombagiras, olha, ali diz, é por esse motivo, porque as pessoas não, volta o dez, Miguel, vou ter que ir lá e voltar aqui no ioiô, Miguel, porque não acolheram o amor da verdade, a graça de Deus, o poder de Deus, a verdade, como as pessoas não acolhem a verdade que você acolheu, diz o versículo de número 11, que é por esse motivo, por não acolher o amor da verdade, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a mentira, posso lhe dizer uma coisa, sai na rua da cidade que você vai ver quantas pessoas dando crédito a mentira, aquilo é mentira abençoados, a carne tem o poder de feitiçaria, pregou Paulo aos gálatas, a carne, olha, eu vou ler daqui a pouco, calma, é que eu fico ansioso, você sabe que Janes e Jambres eram feiticeiros meu irmão, quando Moisés chegava para fazer alguma coisa, Janes e Jambres apresentavam o feitiço, só que Moisés estava debaixo do poder verdadeiro de Deus naquele time antes do evangelho chegar, a maioria dos pastores são Janes e Jambres são feiticeiros com o poder da carne enfeitiçando e os crentes estão enfeitiçados não adianta abrir o evangelho e dizer meu irmão você é um eleito desde antes da fundação do mundo nada te separa do amor de Deus um deles me disse separa sim o bispo falou que separa não, mas o bispo falou falou e cada um tem a sua doutrina eu não vou acreditar na sua mas não é a minha é o que está escrito está escrito porque você está querendo ler dessa maneira mas eu não acredito assim então dê o seu todo o seu dinheiro não faça lá pão com queijo para ele goiabada derretida bota café bota açúcar bota o raio que eu parta é por esse motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro para dar a crédito a mentira aqui tem uma vírgula que foi explicado no começo que estava dentro do contexto de Paulo versículo 12 a fim olha o que Deus fez olha só olha só com o fim a fim de serem julgados todos quanto der crédito a verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça graças a Deus que ele nos tirou disso o deleite com a injustiça ele retirou de nós diz que naquele time em que eles estavam esperando o juízo que viria em 70 Paulo disse que Deus estava enviando a operação do erro para eles darem crédito a mentira porque não acolheram o amor da verdade diz que para serem julgados todos quanto não deram crédito a verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça e hoje é assim meu amado é um desafio pregar o evangelho as pessoas não dão crédito a verdade você pode pregar você pode mostrar para sua esposa você pode mostrar para o seu marido você pode mostrar para o primo para a família e eu disse o grupo tem um grupo agora que é o grupo da família que na verdade é o grupo da discórdia você está você está no grupo da família se você mostrar esses versículos pronto que você herege não é para pregar isso aqui que já botou o administrador disse que só pode botar o vídeo do malacraia do malaxeia não pode botar vídeo aqui desse tal apóstolo não pode então esse é o desafio pregar o evangelho o sistema está aí como janes e jambres pregando as suas mentiras a sua feitiçaria enganando enfeitiçando as pessoas segunda de timóteo capítulo 3 versículo 1 ao 9 olha lá sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis dois tem um dois vamos lá pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes três desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos gente mas quanta coisa ruim tem mais traidores atrevidos infatuados mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus cinco tendo forma de piedade negando-lhe entretanto poder abraça eles não foge também destes versículo de número seis olha lá pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas segura isso aqui nesse tempo as reuniões eram feitas dentro das casas o estado não era laico a perseguição pelo império romano era implacável há relatos que as pessoas tinham parte da torá que estavam em curso naqueles dias enroladas e escondidas uma dentro da boca na palma da mão dentro dos seus aventais porque não se podia disseminar o evangelho por causa da perseguição implacável então diz que esses homens entravam sorrateiramente nas casas e olha consegue pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões você vê um intuito em que eles entravam dentro das casas isso não é diferente há pouco tempo você viu aí o pastor o o o suprassumo da lei caiu em adultério aí nós estamos aqui para julgar apenas para trazer como exemplo porque como a verdade não há temor se não há verdade do evangelho o que se vive é uma hipocrisia se ele não prega o evangelho ele não pastoreia ele falseia porque evangelho é que é o poder para trazer uma consciência do que é carne do que é o espírito do que é temor e do que é uma vida com a carne ativada então ele diz no versículo de número 7 olha aí olha aí que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade versículo de número 8 e do modo porque janes e jambres resistiram a moisés também estes resistem a verdade são homens de todos corrompidos na mente reprobus quanto a fé da mesma forma em que janes e jambres resistiram a moisés com os seus encantamentos com as suas feitiçarias assim também disse paulo são homens que entram sorrateiramente nas reuniões pregando o que não convém por torpe ganância e foi nos permitido participar disto porque os nossos olhos não estavam no evangelho nós não queríamos reunião de explanação da palavra nós estávamos em busca daquilo que não era poder poder de deus não é pandeiro buscávamos isso poder de deus não é o corinho estávamos debaixo disso poder de deus não é falar língua vivíamos debaixo disso o outro me disse você blasfema contra o espírito santo porque na tua reunião ninguém fala em língua quem disse que não fala vou começar a falar arigató sayanorá capite birimbau tudo isso é língua nós não somos crianças nós não somos meninos porque isso nunca foi poder porque isso nunca transformou a igreja a igreja virou um antro um covil os pastores nesse país são ricos são milionários os pastores nesse país são donos de empresas e os crentes seus clientes não há uma amizade não há vínculo as pessoas dão dinheiro para quem nunca os abraçou nunca apertou a mão não conhece o seu nome não conhece a sua vida e as pessoas estão aí dando tudo que tem porque o que eles pregam são encantamento são feitiçaria estão representados nesta pregação por mim e por Paulo como janes e jambres e que estes resistem a verdade a verdade não entra lá dentro se a verdade entrar dentro do sistema o sistema morre de fome o sistema não se alimenta da verdade de Deus o sistema se alimenta do medo da ganância e da culpa que colocou muito tempo nas nossas mentes mas a mente de Cristo foi ativada e nós fomos resgatados das garras cruéis destes lobos vorazes somos livres são bruxos são feiticeiros são necromantes eu disse aqui é claro deixa eu abrir um parênteses para ter um cuidado com a frase que eu vou dizer é claro que quando uma pessoa da nossa família morre por questão de amor de carinho de afeto nós vamos até lá deveríamos nos despedir em vida enquanto está em vida ama abraça né cuida espera morrer e depois aquela hipocrisia em frente da carne que ali só está carne e começa então um culto aos mortos em que Jesus de Nazaré disse deixa os mortos enterrar os seus mortos você vem e me segue porque Deus não é Deus dos mortos ali só está carne que deveria ser adorada respeitada amada enquanto viva mas tudo bem por conta da cultura nós vamos lá então as pessoas são necromantes gostam de necromancia e vive aquela hipocrisia oh mamãe oh oh mãe porque que a senhora foi para levar no hospital era uma luta para ajudar com uma cesta básica não fazia e chamava de velho e chamava de chata chamava de ingrata chamava disso eu não gosto de você eu gosto de papai e papai morre e o velho era chato o velho era rabugento fez fez empréstimo sem o velho saber morreu devendo e não vai pagar então hoje eles estão sendo denunciados Paulo disse são homens de todos corrompidos na mente reprobos quanto a fé versículo de número 9 tem aí o 9 eles todavia não irão avante porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com Janes e Jambres hoje eu estou aqui revelando a insensatez deste feiticeiro reforçando esta frase de Paulo que eles não vão avante porque chega de manipulação chega de engano nós temos sim que fazer sermos blindados com a graça de Deus é nossa responsabilidade levar esta palavra é nossa responsabilidade tirar desse cativeiro espiritual que nós estivemos um dia tenho reforçado aqui o compromisso de dizer a cada um dos senhores que a sua família está olhando para você não viva de qualquer maneira a graça de Deus você é o reflexo do poder de Deus manifestado na sua vida o seu esposo está olhando para o seu proceder a sua esposa está olhando para o seu proceder a sua esposa está vendo que agora você vive de fato de verdade a verdade do evangelho e não as regras de um homem de uma denominação então a responsabilidade de tirar as pessoas de janes e jambres é de cada um de nós nos dias de paulo ele assumiu essa responsabilidade há um trecho aqui em atos capítulo 19 versículo 18 depois de um homem miguel temos tempo cinco minutos por favor miguel coloca deixa eu ler todo para não ficar solto porque os teólogos estão me ouvindo coloca mais ou menos deixa eu ver se é o versículo 14 miguel volta 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 13 vamos lá miguel e alguns judeus exorcistas atos capítulo 19 versículo 13 vamos ler e alguns judeus exorcistas ambulantes era assim que paulo identificou aqueles homens que andavam de um lugar para outro dizendo sai diabo sai demônio esses camaradas aqui são esses pastores que cobram para pregar você conhece esses pastores ambulantes conhece eles gostam eles gostam eles gostam de andar eles gostam de chegar num espaço assim com a maleta alguns gostam de usar um jalecão branco aí quando passa o pastor aqui totalmente vazio porque não há poder de Deus poder é o evangelho como não há evangelho quando eles veem alguém que sabe que desceu do monte eles dizem assim Deus está me revelando que a palavra agora está com o nosso missionário missionário qual é o seu nome se a palavra está com ele você nem conhece o cara então são exorcistas ambulantes diz que tentaram invocar o nome do senhor jesus sobre processos de espírito maligno já explicamos que na concepção em especial também na grécia esses espíritos malignos aqui eram pessoas que estavam na sua grande maioria com enfermidades e com o daimon alterados malignos com m minúsculo com seus sentimentos maus carregado uns de bebida outros de drogas outros de enfermidades diz que eles estavam possesos estavam cheios de espírito maligno dizendo esconjuro vos por jesus é quem paulo prega quem fazia isso eram os exorcistas ambulantes e não cristãos esses exorcistas ambulantes eram judeus olha o que diz no versículo de número 14 os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado seba um sumo sacerdote então essa coisa de exorcismo isso não tem nada a ver com prática cristã isto era um conceito judaico versículo de número 15 mas o espírito maligno lhes respondeu o espírito no homem devia estar cheio de marafo tu conhece um cara quando está cheio de cachaça eu quando bebia eu virava jogador de futebol tem uns que vira Mike Tyson já quer brigar com todo mundo quebrar logo o focinho esse aqui estava no mesmo espírito de porco olha lá mas o espírito maligno lhes respondeu eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo mas vós quem sois versículo 16 e o processo do espírito maligno cara brabo devia estar com o espírito de briga tomou uns golos que saltou sobre eles subjugando a todos bom de briga negando birimbau e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa que aonde estava acontecendo o exorcismo chegou este fato ao conhecimento de todos assim judeus como gregos habitante de éfeso veio o temor sobre todos eles e o nome do senhor jesus era engrandecido 18 muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras olha o que aconteceu com este evento também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo seus livros os queimaram diante de todos calculados seus preços achou-se que montavam a 50 mil denário 20 assim sim a palavra do senhor crescia e prevalecia poderosamente que é o que não se vê mais nesse país o que cresce são igrejas com placas títulos pastores por quê? porque se houver poder de deus o que cresce é a palavra independente do local que você esteja inserido se houver poder de deus o que é glorificado não é o título do pastor nem das placas como está nesse país nesse país há pastores que o nome é mais temido do que o presidente da república tem alguns que são até conselho do próprio presidente e o que eu acho legal é que o presidente é católico antes deles entrarem lá os católicos eram hidrólatas e tinha demônio o presidente da república é um católico virou cristão porque são bruxos feiticeiros o que eles apresentam versículo de número 19 tem aí também muitos do que haviam praticado artes mágicas reunindo os seus livros o que eles dão o povo não é evangelho são artes mágicas diz que quando eles ouviram aquele testemunho quando eles viram a palavra glorificou e sabe o que aconteceu naquele evento ali? eles rasgaram os seus livros assim como eu e você rasgamos os livros da escola bíblica dominical algumas pessoas rasgaram jogaram fora os livros de teologia que nunca nos trouxeram sabedoria e nunca nos mostraram o poder de Deus porque na verdade não era evangelho era arte mágica nos prendendo debaixo da mão desses bruxos feiticeiros na dia de Paulo aconteceu este avivamento diz no versículo de número 20 tem aí Miguel novamente assim rasgando denunciando as artes mágicas diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente esse poder está de volta ficou inoperante por muitos anos mas o avivamento pelo evangelho está de volta não temos mão para oferecer sobre a sua cabeça não temos saquinho de sal não temos pão com suco porque tudo isto não é evangelho é a lei tudo isto é a manipulação tudo isto é o engano se não for o evangelho a transformar a sua vida se não for o poder de Deus imprimida na divisão da alma e do teu espírito você não consegue se livrar das mãos desses bruxos desses feiticeiros disse Paulo em Efésios capítulo 3 versículo de número 20 olha aí ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera no monte bem eu acredito que esta mensagem já te faz refletir o poder de Deus está no monte não o poder de Deus está na vida do pastor num local determinado por ele não porque é isso que nós ouvimos aí grande culto de consagração e imposição de mãos a fila fica fica maior do que a fila da vacina da vacina da Janssen que é uma dose só o povo corre atrás se o pastor falar olha grande culto de consagração e milagre com imposição de mãos as pessoas correm por quê porque se ignora que o poder de Deus está onde dentro delas eu não preciso que ninguém coloque a mão sobre a minha cabeça o poder está em mim você não precisa se levantar e vir até aqui para me colocar meu amado eu estaria novamente te enganando te manipulando o poder de Deus está na tua vida você recebe isso por favor diz que a glória é Deus use-o se o poder de Deus está na tua vida use-o poder que está aí no amado espera aí então o senhor vai ter que me explicar como usar é simples ora eu tenho um carro lá na garagem a chave está aqui ele liga se eu não botar a chave não ora se o poder de Deus é o evangelho primeiro esse evangelho tem que estar na minha vida uma vez que ele está na minha vida eu vou usar esse poder como? dizendo o que o evangelho diz diante da circunstância financeira eu digo o meu Deus segundo a sua riqueza já supriu as minhas necessidades eu estou usando o poder de Deus que está operante na minha vida use-o use ué mas é simples assim era complicado era quando ao invés de colocar o poder de Deus colocava o poder enganoso aí o pastor vinha colocava o poder enganoso o que é que o irmão tem dificuldade financeira olha está aqui o envelope setuma desgraça isso é o poder enganoso pastor a minha filha está terrivelmente endemoniada o que é que Jesus de Nazaré fez? disse por causa da tua palavra a tua filha já está curada o pastor faz o inverso você pega o envelope setuma desgraça setuma uma maldição faz um voto de cento e cinquenta dias até sugar tudo não é no primeiro envelope e a filha está curada porque o dinheiro vai vir pouco é cento e cinquenta dias dando dinheiro para o desgraçado ora meu amado use o poder que está na tua vida qual é o seu problema é financeiro? use o que o evangelho diz a respeito disso qual é o seu problema? é conjugal? use o poder de Deus e diga não abra mão o evangelho diz que a minha família é bendita eu recebo isto eu tomo posse porque a minha família é bendita é um direito meu eu creio eu recebo e eu tomo posse você estará usando o poder de Deus que está operando na tua vida ah diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos posso dizer uma coisa para vocês está na hora de vocês aprenderem a viver o infinitamente mais de Deus confessando o que o evangelho diz a teu respeito não coloque poder enganoso não coloque fita não coloque sal não coloque nada que não seja o evangelho é a palavra que tem que agir na tua vida é a chave que entra na ignição e vira esta é a chave este é o poder que ativa o sobrenatural o infinitamente mais de Deus na sua vida nunca vivemos isto quem viveu foi ele eles viveram o sobrenatural com o nosso dinheiro com o nosso sacrifício eles viveram o sobrenatural nós não nós ficamos sempre em segundo plano mas está na hora deste poder ativado na nossa vida tomar forma está na hora de nós sairmos deste caos estabelecido desta religiosidade está na hora de nós assumirmos a nossa posição e viver de fato de verdade o que Deus tem de melhor para nós nós não somos escravos somos filhos e como filhos nós somos herdeiros de Deus assim é assim é e eu termino com segunda tessalonicense sinto muito hoje é frango com batata e agrião segunda é ruim segunda tessalonicense capítulo 3 versículo de número 1 finalmente irmãos disse Paulo aos irmãos orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós meu amado não era a palavra que era glorificada não era a palavra que era propagada era assim ó vamos lá na reunião da minha igreja vai ter um culto de libertação isso não é o poder de Deus vamos lá vai ter um culto semana que vem vai ter um culto semana que vem de que? quebra de maldição era sempre essas coisas sempre um poder enganoso Paulo disse não para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós dois e para que sejamos livres dos homens perversos e maus porque a fé não é de todos se a fé não é de todos é de quem? é dos eleitos para aqueles a quem o poder opera de forma sobrenatural fazendo a palavra ser glorificada desculpe hoje termos que terminar mais cedo mas nós vamos ficando por aqui domingo estaremos de volta assim é? assim é vamos ficar de pé obrigado 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 Obrigado.